A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele já pegou barro no Amazonas? Aí eu vim procurando Hein, Iris? Você já pegou barro no Amazonas? E ele aqui é preto, né? É preto Ó, vou tirar bem o fundo pra ver, igual aquele que eu tirei Não terei ainda? Ainda tem, não terei E você tirava barro no Amazonas pra quê? Pra fazer brincar Ah, é? Esse daqui, Iris, a gente vai Vim pra fazer uma panela, né? Pra queimar ele, né? Tá grudando mais ainda agora Tá bom, esse tá bom Então, agora chegou no veio dele Será que todo riacho tem, Vanderlei? Vai, daqui lá em cima Aqui, olha Tem quase mais de metro de fundura, ó Ah, é? Tem quase um metro de fundura de barro? Ou mais O lá de baixo é branco É? Muda de cor? Muda Iris, você tem que abrir cada vez, é? É Pra ver se não vem muito É porque às vezes vem areia no meio Aqui, esse aqui mesmo, tá cheio de lixo, ó Aí vem outros, vem assim, cheio de lixo Mas você peneira? Aí você tem que procurar uma coisa boa, né? Você peneira? Depois de seco É, aí dá pra peneirar, né? É Aí tem que ficar assim, ó Ó Ó Aqui não tem areia Aqui não tem folha, ó Aqui não tem folha, ó E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto